Hey censuradas! Neste nosso segundo vídeo do especial Censuradas de Natal e Ano Novo em pleno dia 24 de dezembro, nada mais justo do que compartilhar filmes e séries com LGBTs e a temática natalina, né? Olha, prepara o caderno porque hoje tem mais de 15 dicas para você assistir. Preparados? Então vem comigo! Vamos começar por uma mega estreia deste ano que foi ao ar no dia 1º de dezembro. Se trata de um romance entre Hailey e Kate. Nessa história, quando Hailey retorna ao rancho da sua família para tentar salvá-lo do fechamento, ela não imaginava passar tanto tempo com Kate, muito menos se apaixonar por ela. Mas é aquela história, né? A gente não manda no coração. Este filme se chama Christmas at the Ranch e está disponível no site Tello Films. A melhor notícia de todas é que ele não é o primeiro, mas sim o terceiro filme de Natal voltado para mulheres LGBTs da premiada diretora Kristen Baker. Inclusive, eu já indiquei suas outras duas comédias românticas aqui no canal no Natal passado. Para conferir, é só clicar aqui no card. Eles se chamam I Hate New Years, lançado em 2020, e Season of Love, de 2019. Prestem muita atenção na dica que eu vou dar agora. Ela é sensacional porque além de ser uma super estreia brasileira deste mês, que está disponível gratuitamente aqui no YouTube, eu ainda tive o prazer de participar dela como atriz. Quem me acompanha no Instagram já deve saber que eu estou falando da websérie O Mágico Natal de Utopia. E se você não estava sabendo dessa novidade, é hora de dar um pause nesse vídeo e me seguir lá no Instagram. Assim você fica sabendo de tudo em primeira mão. Bom, mas voltando a falar de Utopia, na época mais mágica do ano, cinco histórias se cruzam para redescobrir a força do amor. Se você quer ter um Natal bem gay, cheio de finais felizes, sem ter medo de sonhar e de ser quem você é, confira o Mágico Natal de Utopia no canal Good Times Produções. E não esqueça de deixar um comentário lá avisando que veio aqui pelas censuradas e contando o que você achou da minha personagem, a Bete. Eu acho melhor não dar spoilers sobre ela aqui, mas eu estou bem curiosa para saber o que vocês acharam, então fiquem à vontade para voltarem aqui depois de assistir e me contar tudo, tá? Ou então fala comigo lá no Instagram que eu vou responder. Ah, e tem mais notícia boa, viu? A Good Times Produções tem também outra websérie com especial de Natal que eu já indiquei aqui no ano passado e que eu também participo como atriz. Ela se chama Abóbora e está fazendo o maior sucesso. E não para por aí, porque no mesmo canal você também encontra outra websérie que se chama Uvas Passas e também mostra um Natal lindo LGBT. Nossa, as dicas de hoje estão incríveis, né? Mas continua comigo até o final porque de onde elas saíram tem muito mais. Falando nisso, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Assim você fica por dentro de todos os novos vídeos que eu publicar aqui. E aí, já se inscreveu? Então agora vamos voltar para as dicas. Começando por uma estreia do dia 19 de dezembro que as sapinhas de plantão vão adorar porque é com a mesma atriz da queridinha Carmilla. O filme The Lifetime, intitulado Under the Christmas Tree, mostra o momento em que as vidas de Alma e Charlie se cruzam. Tudo porque Charlie encontrou a árvore perfeita para a celebração do feriado bem no quintal de Alma. Seria amor à primeira vista? Logo de cara, elas parecem prontas para uma briga. Porém, faíscas românticas começam a surgir entre as duas mulheres, trazendo à tona o que há de melhor nelas. Agora sim, podemos ver a verdadeira magia de Natal acontecer. Tá afim de mais uma dequelas épocas de Natal totalmente grátis e online, então eu te apresento City of Trees. Neste filme de 2019, uma mulher em seus vinte e poucos anos volta para sua cidade para passar as férias após vários anos afastada e não só encontra pessoas do seu passado, como é forçada a lidar com sentimentos não resolvidos por um antigo amor. Essa dica é especialmente para quem curte L.A. Webseries e The Fourth Night, pois todos têm a Alexandra Sorens em sua equipe, seja como atriz, diretora, roteirista ou até mesmo em todas essas funções. É gente, vida de artista é assim mesmo. Eu passei pela mesma experiência quando produzi a minha websérie censurada reality show. A propósito, se você ainda não a conhece, é só clicar aqui no card para compre-la completa e gratuitamente. Inclusive, com uma agenda em diversos idiomas. Agora, voltando ao clima natalino, eu tenho uma dica de filme para você. Nesta trama, na véspera do seu casamento no Natal, Jennifer recebe a visita de um anjo da guarda que lhe mostra o que a sua vida poderia ter sido se ela não tivesse negado seus sentimentos pela sua melhor amiga de infância, seu primeiro e verdadeiro amor. E aí? Se você tivesse uma segunda chance para aproveitar as diferentes possibilidades que deixou passar na vida, você aceitaria? E a Jennifer? Será que vai se jogar de cabeça ou vai preferir seguir outros caminhos? Me conta aqui nos comentários o que você acha. Este filme se chama A New York Christmas Wedding. E aí? Tá gostando das minhas dicas até aqui? Então não esquece de deixar o like para eu saber, tá bom? Agora vamos para mais algumas dicas que eu já trouxe aqui no canal anteriormente. The Christmas House, um romance dramático gay de 2020 da Hallmark, que aborda o tema adoção. Outro romance dramático de 2020 é Happiest Season, da Hulu, que ficou bem famoso por ter a Kristen Stewart como protagonista LGBT. Temos também o curta-metragem lésbico The Crowlet, do canal Seth Underground, aqui no YouTube. Além de um romance dramático gay de 2020, The Lifetime, com o título de The Christmas Setup. A surpresa desse filme é que o casal protagonista também é um casal na vida real. Que lindas, né? Não podemos esquecer ainda de algumas séries que possuem episódios especiais de Natal, como a famosa Sense8, ou até mesmo o Simpsons, com o episódio Holidays of Future Past, onde podemos ver que a Lisa já teve algumas namoradas. Para finalizar, eu não poderia deixar de fora um bônus disponível na Netflix, o filme Let It Snow, que não necessariamente é LGBT, mas possui uma história de amor queer na sua trama secundária. Ah, para facilitar a vida de vocês, eu deixei aqui embaixo na descrição todos os links que eu tenho disponíveis para assistir as dicas de hoje. Gostou? Então deixe seu like. Bom, censuradas, depois de todas as dicas de hoje, eu só quero terminar esse vídeo desejando um Feliz Natal e um ano novo maravilhoso para todos vocês que estão me assistindo. Afinal, agora a gente só vai se ver novamente no dia 1º de janeiro de 2022. Ok, se você não quiser esperar tanto, é só me seguir lá no Instagram que a gente se vê todo dia, tá bom? Mantem esse vídeo para todo mundo que vocês amam e para quem deseja um Feliz Natal. Eu tenho certeza de que eles vão adorar e já é uma ótima forma de presentear os amigos, né? Se você assistiu até aqui, comenta Feliz Natal ou então me conta qual das dicas de hoje você ficou mais ansiosa para assistir. Um beijão e te encontro no dia 1º de janeiro. Não esquece!